E uma expressão aí que eu quero chamar sua atenção pra ela nessa música é o all along, o tempo todo, ou seja, desde o início, ok? And all along I believed I would find you, e o tempo todo eu acreditei que eu te encontraria. Então, como você diria, eu sabia o tempo todo, sabe quando um mistério foi resolvido, foi solucionado, e você fala, ah, eu sabia desde o início, eu sabia o tempo todo. I knew it all along. I knew it all along. Very good. E aí E aí E aí E aí E aí E aí